1.900 torcedores compareceram ao Estádio Os Pioneiros, noite para fechar a sétima rodada do Paranaense. De um lado, o Maringá brigando pela liderança da competição, e do outro, o dono da casa, o Azur Espato Branco, querendo consolidar a vaga entre os quatro primeiros. A partida começou equilibrada, mas sem grandes chances de gol. Aos poucos, os times foram arriscando mais. O Maringá tinha mais posse de bola, porém não levava perigo ao goleiro Arthur. Aos 31 minutos, blitz do Azuris. O Ellison tentou uma, duas, e na sobra, Xavier chutou, mas o lance virou um passe para Edinho, que mandou no canto de Jameson. 1 a 0 para a festa do torcedor. Logo depois, ataque do Maringá pela esquerda, e Mirandinha recebeu, ajeitou e mandou no canto de Arthur, 1 a 1. No final do primeiro tempo, reclamação do Azuris. O Ellison invadiu a área e caiu. Disse que foi puxado e tocado por baixo. O árbitro marcou o escanteio. Na segunda etapa, apareceu o Arthur. Aos 19 minutos, Robertinho mandou da direita, e o goleirão salvou. Veio a cobrança de escanteio, e Ronald fez de cabeça. Mas o árbitro anotou falta no lance. Reclamação agora do lado do Maringá. O Azuris tentou o gol em duas faltas, mas parou na barreira. Nos minutos finais, Negueba agitou o jogo. Neste lance, a bola sobrou para Moraes, que mandou para fora. Quase o segundo do Maringá. Fim de papo nos pioneiros, e tudo igual. Azuris 1, Maringá 1. O Azuris termina a rodada em quarto lugar com 11 pontos. O Maringá em terceiro com 15. No meu ponto de vista, deu muito certo. Nós saímos com a vitória por pouco. Um empate onde nós saímos com resultado adverso, nós buscamos. Então, eu estou muito feliz pelo que foi pela entrega dos atletas hoje. Era um jogo de seis pontos, era um jogo importante na classificação. Dentro dos nossos objetivos na competição, era um jogo muito importante para a gente. E acho que o empate, a gente tem que ver com os bons olhos. Não foram dois pontos perdidos, mas sim um ponto conquistado. O Azuris está se mantendo num lugar assim, num patamar assim, que tem que enaltecer. A gente sabe que tem quatro ainda jogos importantes. Pontuar lá fora para tentar ganhar em casa. Pontuar lá fora para tentar ganhar em casa.